Dignidade que nos abraça e nos faz avançar Dignidade que nos transforma e faz brilhar nosso olhar Mostrar que é possível e que vale a pena acreditar Dignidade que nos abraça e nos faz avançar Dignidade que nos transforma e faz brilhar nosso olhar Mostrar que é possível E que vale a pena acreditar Dignidade que nos abraça Dignidade que nos transforma Dignidade Prefeitura de Cachoeiro